Olha o seguinte, antes de eu te encantar com a qualidade e o bom gosto de Furlan em móveis planejados, eu já vou abrir o jogo. Vamos falar na condição de pagamento. Em até 24 vezes no boleto com o primeiro pagamento para 60 dias. Ou se preferir, o melhor preço à vista. É preço de arrebentar mesmo. Agora você quer móveis planejados, recebeu as chaves do novo apartamento, acabou a reforma, para tudo e preste atenção. Vamos começar com esse ambiente. O espaço de home theater, onde você tem a combinação da laca fosca e o que é muito bacana hoje com mais de 50 opções de cores, com um painel em vidro. Olha que lindo o painel, nessa linha, nessa tonalidade. LED embutida que ressalta e a TV embutida no painel de vidro. Nas combinações de materiais, num projeto personalizado, olha aqui onde você tem o puxador e embutido na própria porta. E aqui ó, a combinação das cores, tudo muito bem dividido. É muito bom gosto. É de Furlan, para toda a sua casa. E eu vou te mostrar mais. Quer passear comigo? Quer, né? Então vem passear, vamos lá. E agora eu vou te surpreender. É isso mesmo, eu quis mostrar o espaço interno nesse dormitório aqui, nesse canto. É praticamente um mini closet. Essa é a inteligência, esse é o conceito de Furlan, aproveitamento total com o que existe de melhor. Aqui você tem portas de correr, o vidro reflecta, tonalidade fumê, o cabideiro na parte interna com LED, com sensor. Já curtiu, né? E tudo muito bem dividido no projeto dos seus sonhos. Inclusive aqui, olha, com a parte das gavetas, com as divisórias. Seja para porta-joias, porta-meias, mas tem mais para eu te contar. E agora o que é melhor? A condição de pagamento do jeito que cabe no seu bolso. Em até 24 vezes no boleto, com o primeiro pagamento para 60 dias. Ou se você preferir, o melhor preço à vista. O melhor preço à vista. Então, móveis planejados com quem respeita você, consumidor. Com o que é de mais moderno num projeto personalizado. São sete lojas de Furlan. Com certeza uma loja perto de você. Então, são três lojas em Guarulhos, uma loja no Tatuapé, uma em Santana, uma na Lapa. E a mais nova loja em Afavilha. Atenção pessoal da região. Então, quer móveis planejados com quem entende, o seu lugar é aqui. É de Furlan. Vem pra cá e aproveite.